Música Salve família, Diego e Chet, tamo junto Família, recebendo coisas do correio, certo? Como que vai ser agora, família? Recebendo coisas do correio Como eu tô trampando agora, família? Arrumei emprego, parte lá, onde? Aonde? Na Hercules Games, vou trabalhar na parte técnica lá, na parte de produção dos controles arcade Na parte de manutenção de Playstation 3, controles, Playstation 4 e etc Eu tô muito feliz com isso, mano, e minha mãe tá derrubando a casa Ai, desculpa E é o seguinte, família, isso aqui, mano, veio do Rio de Janeiro Não veio do Rio de Janeiro não, doido Ah, veio de Guarujá, Guarujá, o Leandro, meu parceiro, tamo junto, Leandro, obrigado Não foi presente, eu comprei pra mim, né, mano? Porque eu ganhei um item aí de presente que não veio o controle E eu comprei porque é top, né, parça? E é isso, então Minha mãe vai buscar pra mim agora, então os vídeos não vão sair mais na parte da tarde Eu vou estar gravando o vídeo e programando pro próximo dia Hoje é segunda-feira, vocês vão assistir esse vídeo na quarta Vocês estão vendo esse vídeo na quarta, porque ontem já teve um Quer dizer, na terça vai ter um já, amanhã que seria, né? Mas se eu ver no oitão é ontem pra vocês Que foi uma caça da monstra É... E é isso, mano É... Grupo do WhatsApp O telefone da Lala tá aí embaixo Ela tem um canal também, o canal dela tá na descrição também Beleza? É uma mina muito... é uma mina nova, tá começando no YouTube E ela tá me ajudando E não porque ela tá me ajudando eu resolvi dar uma força pra ela Porque ela trocou ideia comigo e... E eu gostei da história dela, entendeu? Enfim, vamos ao vídeo, vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim Opa Vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim, galera Sem enrolação Deixa eu ver se eu não posso usar essa caixa aqui antes de rasgar ela Vai saber, né? Foi uma caixa de fonte, mas eu tenho uma caixa de fonte ali Deu bem embalado, como sempre, né família? Nossa, é pesado, velho Então tá aqui o item, vou mostrar pra vocês Show de bola Quem lembra? Eu ganhei o Xbox clássico da edição Halo Então, por que não comprar um controle da edição Halo também? Certo? Controle original, beleza? Com a etiqueta, espero que a câmera foque aí Beleza? E tá aqui, família Deixa eu mostrar pra vocês o console aqui Vai ficar o conjunto agora maravilhoso Tá aqui, galera O Xbox que eu ganhei de um inscrito E o controle que eu comprei pra fazer parte desse console Beleza? Nossa, tô muito feliz com isso aqui Muito louco, mano Bonito demais, velho Então, família, obrigado Eu tô feliz, mano Tô muito feliz Parabéns aí pro Gabriel Sorteio, né, mano Gabriel não O Lucas Hatz Parabéns E é isso 10 mil inscritos Sorteio de um Super Nintendo na caixa Completo, mano Todo original Beleza? Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado Tá passando pela primeira vez Se inscreve no canal Deixe seu like Comente o que você achou Filmeza? Tamo junto Até o próximo vídeo, família Paz Fui! Tchau